Hoje eu vou te passar uma dica simples de como dar uma estilizada em seus desenhos, mais especificamente aos coloridos. Ficou curioso? Só vem comigo! Opa! Seja muito bem-vindo ao Zéas Artes. Eu sou o Zéas e hoje eu vim te dar uma dica muito simples para dar uma estilizada em seus desenhos. Se você acompanha o canal já deve ter percebido que alguns eu faço com bordas. Você deve ter aprendido na escola como margem. Essas margens são feitas com fita crepe. Me ajuda na fixação da folha na mesa e faz as bordas. Mas calma lá! Não vai usar em folha sulfite que pode dar errado. Se você já usa folhas mais grossas, eu recomendo que use fita crepe. Outra dica é você fazer vinhetas. Não! Não essa vinheta. Eu estou falando daqueles sombreados que você encontra normalmente em editores de foto. Basta você traçar uma linha em volta do seu desenho. Se estiver usando fita crepe, você risca em cima dela mesmo. Depois disso, basta você passar papel toalha dessa maneira. Puxando sempre para dentro do desenho e está pronta a sua vinheta. Bom, por hoje é isso. São apenas duas dicas simples. Espero ter te ajudado. Se gostou, clica no joinha. Se não gostou, clica no joinha para baixo. E deixa nos comentários se essa dica lhe foi útil. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também que eu tiro a sua dúvida. É isso. Obrigado por ter sido até aqui. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho